A gente mete o logo E você não dá certo com ninguém Eu não errei, eu não errei o mundo A gente só presta junto A gente só presta Alô no branco, feliz 2024 Vamos ver se é o dia que eu chutei Vamos pra acabar, não é? Sobre! Ainda bem que você tá ficando bem A sua nova vida Nem lembra mais de mim Virei um homem E aí? E aí? Só que não Fala pra todo mundo que já superou Mas nunca telefone Você nunca pagou E de vez em sempre Você me faz Jogar a mão pra cima e cada junto diz Assume que... Assume que... Que não quer mentira da sua vida Você ama mais sem fazer Igual a mim você nunca encontrou Bota a mão pra cima e cada junto diz Bota a mão pra cima Que não quer mentira da sua vida Assume que eu sou Assume que eu sou Sua recaída Sua recaída favorita Que não quer mentira da sua vida Não chama Igual a mim você nunca encontrou Igual a mim você nunca encontrou Que não quer mentira da sua vida Feliz 2024 Eu não ganho agora Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês Começando esse ano Com o pé direito Muita saúde Muita prosperidade Muito dinheiro E muita... É isso Joga pra cima minha banda Aquela que a galera gosta Vai Você já sabe qual é Quando você lê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não me tem mão na café Você já sabe qual é 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 Não é pra ir tomar café Tem café Mas trepido já Que é pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas trepido já Que é pra relaxar Te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quero você me comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguidor já sé Que é deixar a vida certa Não sei Eu não sei quem inventou a vodka Mas quem consome outro padrão Faço coisas que eu não faria Por causa da profecia Eu não terei história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Já dou sim o ux e água de coco Na voz onde está 100% Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de medicar Pra minha casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas trepido já Que é pra relaxar Te deixa louca Tem café Mas trepido já Que é pra relaxar Te deixa louca Bora balançar Que lá vamos amanhecer O dia em ouro branco Olha, vem de boné pra frente Tipo, estoura, nasce Fico toda saliente Com bandido de cor E na dreta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele vem Assim, ó Vem! É tu, coelho, o dia é Godzinha A nova prefeita Denise E seu gelo é vindo Segundo é pra frente Tipo, estoura, nasce Fico toda saliente Com bandido de cor E na dreta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele vem Com a nossa senhora Já vai, junir! Vem! Aqui a gente fala de tudo Aqui a gente fala de alegria Aqui a gente fala de putaria E de amante também Alguém já foi amante? Alguém já foi amante? Tchau Eu fiquei com uma pessoa Já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou Eu me enrolei Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada E o pecado até o pescoço Mas cansei É o que eu faço Você foi de um olivão Você vem Vem, vem, vem Você vem me buscar Só quando tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que dá É sempre corrido Amor não pode ver Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem Não nasce pra ser De ninguém De ninguém Senhor Eu quero alguém que não tem Não nasce pra ser Segredos de ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada E o pecado até o pescoço Mas cansei É o que eu faço Às vezes depois Te amo Velho, velho Você vem me buscar Só um ano Tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que dá É sempre corrido Amor não pode ver Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem Não nasce pra ser Segredos de ninguém Você vem me buscar Só quando tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que dá É sempre corrido Não nasce pra ser Segredos de ninguém Não nasce pra ser Segredos de ninguém Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do ser Ela é do tipo que acaba Uma família basta encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Um dia eu quero pegar ela Tô seguido me pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Um dia eu quero pegar Tô seguido me pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E a paixão é pura menina Que tem um vetro e sessenta Com a tatuagem do ser E me viciei Agora eu tô apaixonado Hoje um dia eu entrei Um dia eu quero ver Deixando nela para a dela Tô aqui pensando em cada movimento Tu não pega ela Ela quer te dar Um dia eu quero ver Deixando nela Tô aqui pensando em cada movimento Tu não pega ela Ela quer te dar Um dia eu quero ver Os processados Tô aqui pensando em cada movimento Tu não pega ela Ela quer te dar Tô aqui pensando em cada movimento Joga em cima Joga em cima Joga em cima Tô aqui na vida Ela me viu Na rua d'água Apontando fuzil Me bomba no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do rock Tipo Hollywood Vou se concentrar, a vida vai por cima, vai Toma, toma, toma Se controla, a vida vai por cima, não cheira, é pra lá Toma, 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 toma Tipo Hollywood Vou se concentrar, a vida vai por cima, não cheira, é pra lá Toma, toma, toma 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 Vamos lá, vamos lá Ô, prefeito, tem início Eu pensei que na volta e ela Na rua da água, apontado o fuzil Me bomba no beco, um pouco distante Satisfaz, eu tô na onda do rock Toma, toma, toma Valeu, ei Ô, se encontrar, a vida vai por cima, não cheira, é pra lá Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tipo Hollywood Se encontrar, a vida vai por cima, não cheira, é pra lá Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Sweet dreams are made of years Who am I, who'd miss a beat? Travel the world in the seven seas Everybody's looking for something Não, peraí, 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 calma Vamos fazer aquela outra lá que a galera tá pedindo muito Procurei Que Minha cada verdade Que entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Procurei entender Porquê Eu sem você já não Nem sei voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Vamos fazer mais uma Botar a galera pra chorar Agora traga um copo de risco pra mim Pra ser o primeiro em 2024 Tá me controlando até agora Mas não dá não O show tá muito animado Quero ficar beba também Vai Matheusinho Valendo Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra convencer Tchau Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Diz Vou te amar Quero seu garim Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou Tudo que eu preciso Só você pode me dar O dia uma cigana leu a minha mão Quem tá gostando foi barulhar O branco Projeita Denise Tamo junto Vai Mariana fala pra Juliana Juliana fala pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Acho que em bloco agora vai Aqui a botada é tudo Da nossa cara Não tô no pé E depois que cê Toto puto Não quer citar pra ninguém E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem, mas eu não penso que ninguém te tem Mariana, fala pra Juliana, Juliana, fala pra Rafaela, Rafaela, quem não tá Rafaela? Se a votada é bruta, não achou pra ligar no bem E depois que enxergou pro bruto, não quer enxergar pra ninguém E depois que eu sou, eu não penso que ninguém te tem Maria Clara 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 Maria Maria Clara 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 Maria Maria Clara Maria 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 Maria